O que é que tá acontecendo? Tá tudo bem, meu filho. Tudo bem. Mãe? Oi. O que é que tá acontecendo? O que é que era aquilo? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tá bem, tá? Tá tudo bem. É o papai. É o papai. Onde? 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 Mãe? Mãe? Ah, meu Deus. Tudo bem, tudo bem. Mãe? Mãe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei por que vocês vieram. Não sobrou nada. Por favor. Tem gente lá fora que vale a pena salvar. Você não sabe, não? Mas eu sei. As pessoas que sobraram. Não são do tipo que vale a pena salvar.